Mais um programa E hoje estamos aqui na Princesa do Sertão A cidade de Nossa Senhora da Glória A 120 quilômetros de Aracaju A nossa capital É uma cidade belíssima Uma cidade de jardim aqui do sertão Sergipano A bacia leiteira do nosso estado Mas me surpreendeu com muitas indústrias Um povo acolhedor Um povo bonito Uma população de quase 40 mil habitantes E eu quero começar Desde já agradecendo Ao nosso amigo O prefeito Chico E toda a sua equipe Que nos recebe carinhosamente Aqui na cidade de Nossa Senhora da Glória E hoje a gente tem Grandes artistas Grandes personalidades É aqui na Nossa Senhora da Glória Que tem o Rock Sertão É um grande festival Um grande Expoente da música Da música alternativa Mas eu começo então Tocando um pouquinho Aqui na cidade de Nossa Senhora da Glória O que é que é que é que é que é que é um grande festival? É que é um grande festival O que é que é um grande festival? É que é uma cidade de Nossa Senhora da Glória Amém. 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 É assim, música aqui na Praça da Matriz em Nossa Senhora da Glória, mas eu vim trazer música, mas eu também vim buscar música. E eu quero também apresentar a minha equipe que está aqui, nosso diretor de imagem, Pedro Sinfrônio, nosso Ismael e a produtora Márcia. Obrigado a todos. E também começo agradecendo, já disse do prefeito e do nosso amigo Chico Paixão, nosso secretário de Cultura, a qual está nos recepcionando com muito carinho. Obrigado a Chico. E em nome de Chico eu quero agradecer a todos os que fazem, que compõem a administração municipal de Nossa Senhora da Glória, aqui no sertão de Sergipe, uma cidade belíssima. E eu, claro que a gente, o programa João Moura Arte Solidária na TV APDP, aos domingos às 15h30, simultaneamente no www.apdp.com.br, a gente busca tudo o que há de cultura, toda a diversidade cultural do Estado de Sergipe. A gente quer mostrar para o mundo com muita elegância, com muita beleza. E falar em beleza e elegância, a gente tem encontrado nos municípios por onde temos andado, e não é diferente aqui em Nossa Senhora da Glória. Pedro, vamos mostrar o reisado aqui em Nossa Senhora da Glória, do projeto Luz do Sol. Dizem que é de fato surpreender, e eu quero me surpreender. Ok? Vamos mostrar eles? Então, vamos ver o reisado de Nossa Senhora da Glória, do projeto Luz do Sol, com vocês. Olha, está fazendo frio, frio gostoso, mas eu estou aqui ao lado de Wasto, que ele é o líder do grupo desse projeto de reisado, Luz do Sol, e eu gostaria de mostrar para vocês de casa, os nossos queridos telespectadores, que o Wasto nos falasse um pouquinho desse trabalho, dessa maravilha que é a cultura de Nossa Senhora da Glória. Então, esse grupo tem a formação de pessoas do Capiluz do Sol, formado por pessoas com transtorno mental e pessoas da comunidade, da sociedade, todos os municípios vizinhos. Então, o grupo, o nome do grupo é Reisado Gregoriano, em homenagem ao nosso líder, o padre maravilhoso, que foi um dos fundadores dessa igreja, que na sua morte, nós, do Capiluz do Sol, resolvemos homenageá-lo, Reisado Gregoriano. E aí, a gente tem como terapia, dentro do Capes, que é onde trabalhamos com transtorno mental e outros tipos, a nossa relação chega a um trabalho como esse, onde temos várias oficinas de dança, música, e logo após também terá os tambores do sertão, que faz parte também de um projeto chamado Ponto de Cultura. Maravilha. Mas, Wosto, muita gente, claro que eu tenho uma absurda certeza de que hoje vocês serão vistos com milhões de pessoas, mundo, mundo afora, e o trabalho permanecerá no nosso canal do YouTube, a João Moura Arte Solidária, permanente. Eu gostaria que você explicasse para nós cada uma dos componentes e o que representa cada objeto. Então, nós temos o boi, que é o boi, ele está com a ponta vermelha, que ele fala da história de Sergipe, aí é o Reisado Verdadeiro, o verdadeiro conhecido da terra. Temos ali o palhaço, que ele faz a toda corte, que essas meninas, temos as meninas, aquela ela dali, ela vem com o milho na barra da saia, que significa as belezas de Nossa Senhora da Glória e na sua época junina. Temos aí essa menina branquinha, que ela forma, ela vem com o estandarte, oficina de dança, folclórica e cultura popular, Reisado do Sertão Gregoriano, aonde se forma uma cultura popular, não é? É, maravilha, mas mais do que falar, vamos assistir, vamos ver dançar. Perfeito. Ok, Wosto, obrigado, meu querido. Um abraço a todos vocês. Obrigado e vamos... Obrigado. Música 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 Maravilha! 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 Música Música Tem repique, tem timbal e tem surdão Já ouvi os tambores do sertão Tem repique, tem timbal e tem surdão Já ouvi os tambores do sertão Tem repique, tem timbal e tem surdão Que maravilha, maravilha, é isso aí Cultura, música, viva aqui na praça Em Nossa Senhora da Glória É o CAPS aqui em Nossa Senhora da Glória Alan, muito obrigado Agradeço em nome de toda a diretoria De todos os professores, de todos os educadores Os coordenadores, pela oportunidade, né? Então venham conhecer os tambores do sertão Venham conhecer a cultura afro do nosso estado de Sergipe E é isso, obrigado Nossa Senhora da Glória Então levam o nosso abraço, levam o nosso carinho A todos que fazem esse trabalho Um abraço Um abraço, levam o nosso carinho Um abraço, levam o nosso carinho Valeu, tambores do sertão! Vamos ao nosso apoio cultural, voltamos em seguida. Legenda por Sônia Ruberti